Oi, 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 pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui no Bloxburg para fazer, gente, olha isso aqui, vocês estão vendo essa coisa linda, fofa e maravilhosa aqui, gigantesca, atrás de mim? Então, hoje a gente vai fazer aqui um tour, gente, pela minha casa de panda, gente, que eu construí, nossa, quantas vezes eu falo gente, gente, pera aqui, enfim, já deixa o seu like no Dastico, se inscreva aqui no canal e bora lá começar o tour, gente, bora, falei gente de novo, vou falar pessoal, então, pessoal, aqui, gente, olha, falei gente de novo, tá, relevem, enfim, aqui, ele é meio que, ele tá meio que deitado, assim, gente, no chão, meio que jogado, assim, Tipo, se rolando na grama, gente, enfim, eu que construí esse panda aqui com a ajuda da Ana Games Azevedo, que ela me ajudou a fazer algumas coisinhas, então, bora lá começar o tour, gente, olha, a gente entra pela barriga dele E bom, galera, eu vou ficar em primeira pessoa que fica melhor de eu mostrar pra vocês, né, aqui na entrada já temos um tapetinho escrito bem-vindo, então, bem-vindo pra vocês aí, né, bom, bora lá, gente, aqui é a sala de visitas, né, misturada com sala de jantar, gente, sabe? Não, não quero trabalhar Enfim, aqui tem um sofá, e olha isso aqui, gente, tem uma TV de panda com essas orelhinhas, gente, coisa mais fofa, que você pode vir aqui e assistir o jornal, gente, ver todas as notícias Mas ninguém quer saber de jornal, então a gente desliga, né? Aqui, gente, tem uma mesinha, uma mesinha com um quadro de panda dizendo oi, ai, gente, muito fofo, muito fofo com essas luzinhas aqui E bom, essas plantas aqui eram pra ser tipo uns bambus, gente, sabe uns bambus, assim, de panda? Então, daí tem essas plantinhas aqui que eram pra ser uns bambus Bom, gente, vindo aqui, temos a mesa de jantar, né, que quem fez foi a Ana Games Azevedo, que ela fez essa partezinha aqui, então Obrigada, Ana, gente Olha, e você pode vir aqui, sentar, comer alguma coisa, olhando essa ótima vista de uma cachoeira, gente Sim, temos uma cachoeira dentro da nossa casa de panda, olha que chique, né? Gostei, hein? Muito chique, ó, dá de cá observando, a água cair, bem plena Bom, bora lá aqui, então, pra cozinha, gente, a cozinha é o que fiz tudo Vendo aqui, ó, deixa eu dar uma visão aqui pra vocês, pra impactar, né? Ok, aqui é os armários, e gente, antes de eu mostrar pra vocês, eu quero mostrar a nova atualização, gente Que eu fiquei surpresa quando eu vi, porque eu não tava sabendo Bom, eu vou pegar um copo de água aqui, e agora a gente pode abrir os armários e colocar, gente Guardar aqui o copo de água, pra tomar mais tarde Eu, tipo, faz tempo que eu não jogava blocos, então eu fiquei um pouco chocada quando eu descobri isso Bom, olha, aqui tem um montão de coisa, tem esse quadro do panda fofo comendo um bambu Tem várias coisinhas aqui pra gente cozinhar, né? Tem os armários Vendo aqui, tem uma outra mesinha, gente, que essa mesinha aqui é como fosse, tipo, a mesinha do café, sabe? Pra você fazer o café e tomar aqui, comer algum lanchinho rápido Que aquela outra ali é mais pra um jantar mesmo, sabe? Uma coisa mais chique, né? Aqui temos a área do fogão, né? Que tem esse fogão, que eu não sei porque ele não tá funcionando E tem o quadro do pandinha, gente É tudo no tema preto e branco, né? Que são as cores do panda, gente Então é tudo preto e branco, olha Tem mais armários aqui, que não dá de abrir, gente Porque, né? Tá um pouco bugadinho É mais de enfeite esses armários ali Então, essa é a cozinha, ó E agora vamos conseguir... Conseguir não, prosseguir Meu Deus, tô ficando doida Gente, vindo aqui, tem esse espelho de panda também Mas, ele não tá... O panda, geralmente, tipo, a cabeça dele é preta, né? Tipo, as orelhinhas e tal Mas como essa parede, ela é preta, eu fiz ele branco Mas continua sendo um panda, né, galera? Continua sendo um panda E bom, vamos subir aqui as escadas Então, gente, aqui é a sala de estar, gente Que aqui é, tipo, a sala de estar pra quem mora mesmo, sabe? Tipo, não é pras visitas E bom, gente, quem fez essa sala de estar foi a Ana Então, obrigada de novo pra Ana, gente Ela é muito construtora, né? Olha, tem esse sofá de panda Tem essa TV Tem várias coisas aqui, ó Tem um quadro... Tem um quadro de panda Hoje tá difícil de eu falar as palavras, gente Tô com a língua presa Tem um armário aqui Tem um violão pra gente tocar aqui, né? Nossa, eu sou muito violonista Quê? Não, eu sou muito tocadora Tá, pera, quê? Não tá fazendo sentido, gente Mas tudo bem Vamos lá, continuando E, gente... Ai, eu não consigo parar de cantar Ai, consegui Gente, olha essa porta aqui Que linda Ela tem orelhinhas de panda também, gente Olha, então vamos entrar aqui Eu não pensei que é de rato Porque não é de rato, gente É de panda Aqui é o meu quarto, gente Deixa eu fazer uma vista aqui pra vocês Uma visão aqui, ó Uh, chique E bom, gente Esse quarto aqui eu fiz com base No meu da vida real Que eu vou reformar Então eu fiz parecido com ele E, gente, olha só essa área aqui do computador Deixa eu ligar as luzinhas ali Que faltou, ó Tem essas luzinhas aqui E, ó, pra gente usar o computador Ver o YouTube, né Assistir o Unicórnio Enquanto você tá usando o computador Você pode tomar um chá Pode ler um livro, gente Aqui é tipo uma escrivaninha mesmo Então Aqui é a minha cama Que tem esses quadrinhos aqui Branco, né Bem... Aestética Eu não sei falar o nome Aestética Ai, não sei, gente E eu tô fedendo Aproveitando que eu estou fedendo Vou mostrar pra vocês o banheiro, gente Que é aqui Nessa potinha Ele ficou bem apertado Porque a casa é pequena, gente Então Eu tive que fazer o menor possível, né O mínimo possível Bom, vamos fechar aqui E esse é o banheiro, gente Eu achei que ele ficou super fofo, olha Ele ficou muito fofo E deixa eu aproveitar aqui Pra tomar um banho, né Cantar aqui Eu gosto de batata Gente, vamos lavar aqui Pra não ficar fedendo Cadê uma mosquita aqui, né No box bag Porque não dá certo, né Vamos tomar um banho aqui E olha Essa banheira, gente É multifunções Você pode ou deitar aqui, né Se você estiver cansado Ou tomar um banho rápido, né Pronto Vou sair daqui E aqui tem uns creminhos aqui, ó Pra passar no cabelo Nos perfumes também, né Pra gente ficar cheiroso E também dá de escovar os dentes Tem esse espelho, gente Que reflete o céu E tem esse vaso aqui também, gente Olha que vaso bonito Nunca vi um vaso tão bonito assim, gente Vamos sair daqui Deixa eu desligar a luz, né Pra economizar Então Deixa eu fechar aqui, gente Aí Esse é o único quarto Que tem janela da casa, gente Porque eu não quis botar muita janela Porque senão fica aparecendo Aqui no panda Daí perde um pouco da graça, né Mas eu coloquei nesse aqui, ó Que dá de ter uma vista Agora, gente Vamos lá para fora Pra mostrar pra vocês O que que tem Deixa eu fechar a porta Desligar a luz aqui, né E vamos lá, pessoal Vamos abrir aqui E fechar E olha, ficou super legal E a porta eu mudei de cor Pra conseguir diferenciar, né Aqui atrás, pessoal Eu fiz um parquinho Olha Que fofo, gente Achei bem fofo Eu não ia fazer Eu coloquei de última hora, sabe Porque eu achei que combinou Sei lá E olha Tem o pula-pula Tem uns balanços Se você viu o que eu vi Comente Hashtag O nome do que é aquilo Tem aqui também Uma cadeira Pra gente pegar um sol Aqui, né Uma panda, gente É uma panda Morando numa casa de panda Que tem um lugar Pra tomar sol Olha que coisa maravilhosa Né, gente Claro Também tem a caixa de areia Chutar Nossa Tadinho do castelo de areia, gente Eu não tava esperando por isso Gente Meu Deus Olha Meu Deus O que que tá acontecendo Com minhas pernas, gente Tá bom Tá tendo umas atualizações aqui Que eu não tava esperando Tem esse balanço Tem mais bambus aqui, né Porque a gente É uma panda A gente gosta de bambu E, gente Tem esse balanço na árvore Que eu sempre quis ter um balanço assim Na árvore de pneu Nossa, gente Ainda quero ter um É muito legal Dá de ficar balançando aqui De boa Vendo a vista Amei, gente Amei muito Esse balanço aqui, ó E dá de ficar de boa Curtindo Tirar foto Gente Ah E peraí, gente Ignorem Ignorem isso aqui, né No canto do panda É por causa do armário, gente E daí se eu colocasse o armário mais pra lá Ia ficar feio, né Também ignore que o tapete tá saindo pra cá Mas isso são erros, né Erros que a gente A gente ignora, gente Enfim, pessoal Esse foi o tour aqui Pelo meu panda Pela minha casa de panda Eu espero que vocês tenham gostado Comentem aí O que vocês acharam Qual o seu quarto preferido Se foi a sala Se foi a sala de visita Se foi a cozinha Se foi meu quarto Se foi o banheiro Se foi o panda E se Se foi o parquinho, gente Comentem aí Que eu vou estar lendo Os comentários de vocês Se inscrevam aqui no canal Compartilhem esse vídeo Pra todos os seus amigos E fiquem à vontade Se vocês quiserem construir A casa baseada na minha Podem copiar Eu deixo Então, pessoal É isso E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau